Essa vitamina cremosa e saborosa é ideal para você que quer engordar mais rápido, você que busca ganhar peso, chegar no seu peso certo, com a forma mais saudável. Essa vitamina caseira me ajudou a chegar no meu peso certo, engordei 8kg em apenas 30 dias e vim compartilhar com vocês o passo a passo dessa receita que vale a pena. Para você que busca engordar mais rápido, de forma saudável, quanto mais calória que estiver a sua vitamina, mais ela vai te ajudar no ganho de peso. Então a combinação dos ingredientes são essenciais para somar uma certa quantidade de calorias, auxiliando no ganho de peso. Lembrando que é importante você se alimentar também de 3 em 3 horas, mantendo suas refeições tudo no horário certinho, almoço, café da manhã, lanche, enfim. Enfim gente, um copinho por dia essa receita já é o suficiente, vou começar colocando aqui, batata doce cozida e sem casca. Você vai colocar uma quantidade equivalente a 120g de batata doce ou 100g e também vai ser necessário, se você não tiver, dá para substituir farinha de castanha de caju. A farinha de castanha de caju contém diversas proteínas, nutrientes, fibras, que vai estar auxiliando bastante também no ganho de peso. E vou colocar duas colheres, mas para quem não tem, substitua por farinha láctea. De fruta você vai precisar de uma unidade de banana ou abacate. Para quem não tem banana pode fazer com abacate. Abacate é mais ou menos 200g de abacate. O abacate e a banana são frutas que ajudam bastante para quem está em busca do ganho de peso, pois são ricas em potássio, fibras, vitaminas e vai deixar a sua receitinha, além de muito saborosa, bastante nutritiva. Então eu coloquei uma unidade, pode ser banana prata ou banana nica, que são ideais para esse tipo de receita. Então gente, você vai colocando aí no seu liquidificador também um copo de água ou leite. Pode ser leite integral, leite de coco, leite desnatado, vegetal, você escolhe. Se não tiver leite, pode fazer com água aí. Então eu usei o que eu tenho disponível aqui, que também vai funcionar. Vai ser necessário também uma colher da pasta de amendoim, que é riquíssima em nutrientes, vitaminas, proteínas. A pasta de amendoim pode ser substituída pela farinha de amendoim ou paçoquinha, né gente? Aquelas paçoquinhas que você encontra no supermercado, uma unidade de paçoquinha, se for acrescentar, para deixar a sua receita mais calórica, né? Uma amendoim importante para quem está em busca do ganho de peso, porque ele vai deixar a sua receita muito mais calórica. Aqui vai também duas colheres do Neston. Então como eu disse no início do vídeo, se você não tem a farinha de castanha de caju, substitua ela pela farinha láctea ou até mesmo por mousselon. O Neston aqui vai duas colheres, porque ele também contribui bastante para quem está em busca de engordar mais rápido. Ele é riquíssimo em vitaminas, ferro, zinco, minerais, nutrientes, enfim. Vai passar todos os seus ingredientes aí no liquidificador até a vitamina estar pronta. Eu estou utilizando um mixer, mas para quem não tem, pode utilizar o liquidificador. Que receita saborosa, gente! Fica com essa cremosidade, fica maravilhoso o sabor dela, perfeito! A banana já possui aquele docinho natural, então eu nem adocei a minha receita. Mas para quem é formiguinha, quer adoçar a sua receita, uma colherzinha de mel aí é uma opção muito saudável para você adoçar. Se não quiser usar mel, pode usar algum adoçante disponível, mas o mel, gente, é uma maravilha! Eu prefiro assim, porque a banana já vai adoçando de forma natural. E a combinação de sabores aqui é incrível de banana com a pasta de meduim, gente! Surreal de maravilhosa essa receita aqui! Ela é perfeita para quem não gosta de banana, quer substituir pelo abacate, também vai dar certo! Consumindo de um a dois copos por dia dessa receita, você vai conseguir chegar no seu peso ideal. Foi dessa forma que eu consegui, em horários de lanche, consumindo durante o dia. Não pode substituir a vitamina por refeição. É importante você sempre se alimentar na hora certinha e não pular suas refeições. Mantenha sempre o seu café da manhã, almoço, jantar. Essa receitinha pode ser acompanhada de um sanduíche junto do café da manhã. Pode ser acompanhada após o exercício, como se fosse um pós-treino, sabe? Porque ela também serve para pós-treino. Se você não treina, também não tem problema, porque para ganhar peso, basta um ou dois copos por dia dessa receita. E manter a sua alimentação de três em três horas não tem segredo. Ela abriu o meu apetite e me ajudou a chegar no peso ideal. E vai te ajudar também. E vai te ajudar também.